Na realidade são dois novos fatos muito graves. O primeiro da conta de uma participação direta na advogacia em defesa da empresa de dois parentes do ministro Jadel Vieira Lima. E parentes muito próximos deles, inclusive com alguma ligação de sociedade em determinados empreendimentos. E o segundo foi o fato de que o conselheiro, membro do Conselho de Ética da Presidência da República, o único nomeado pelo senhor Michel Temer, que depois de todos os demais conselheiros terem votado favoravelmente a abertura do processo, este conselheiro vai e pede vistas, tentando impedir a investigação contra o ministro Jadel Vieira Lima. Até que hoje a imprensa toda divulga da ligação também dele, ligação direta como advogado na defesa dessa empresa Cosbati. E depois dessa divulgação é que ele pede para ser, ele se declara impedido de atuar no processo, ou seja, o que ele deveria ter feito no primeiro momento, não só não fez, como pediu vistas, tentando atrapalhar e obstruir a investigação no âmbito administrativo. Isso é um crime muito grave. E, portanto, ele também tem que ser investigado e, no mínimo, ser demitido imediatamente pelo presidente senhor Michel Temer. Nós, da oposição, estamos ingressando também com uma representação no Ministério Público Federal, pedindo a abertura de procedimento investigatório contra este cidadão, este conselheiro, e para que o presidente Michel Temer o demita imediatamente. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti